Olá, meninas! O vídeo de hoje é o passo a passo desse laço. Eu fiz ele com essa fita vazada, fiz ele na cor rosa, porque rosa é o queridinho, e também fiz ele no branco como sugestão para final de ano e também para batizado. Para fazer esse laço, você vai precisar da máquina de curta-fita. Meninas, a Fitlase está com promoção exclusiva para as seguidoras do canal e eu vou deixar o link na descrição. Prendedores de papel, de uma tesoura de arremate, de alfinete número 29, de linha de nylon plastificado para costura, de uma agulha número 7 ou número 8. As medidas que eu vou usar são 4 pedaços com 25 cm da fita número 9, 25 cm, essa é a fita número 9. Para o laço base, eu vou usar dois pedaços com 32 cm e vou marcar 14 cm dessa ponta desse alfinete. Posicionei esse alfinete para baixo e esse para cima. 32 cm e marco 14. Para o acabamento, eu vou usar um pedacinho com 14,5 cm da fita número 2. Pego a primeira fita e vou dobrar dessa forma. Assim. Arruma aqui essa pontinha direitinho e prendo um prendedor. Ficando assim. Pego a segunda fita e vou dobrar da mesma forma. Igualo essas pontas, venho ajustando aqui e vou acertar essa pontinha aqui. Ajusto bem essa pontinha. Pego essa segunda peça. Aqui eu vou soltar esse prendedor. Agora, essa parte aqui você precisa ter bastante atenção. Eu vou passar essa parte aqui por dentro. Assim. Chegando bem lá do outro lado. Tá certinho aqui. Ok. Agora, eu vou pegar essa pontinha aqui de baixo. Essa. E vou trazer até aqui. Pego essa outra pontinha aqui de baixo. E também vou trazer até aqui. Prendo. Ficando assim. Pego essa ponta aqui e vou dobrar pra fora. Assim. Deixando um espaço. E dobro assim. Agora, eu pego essa pontinha aqui e vou dobrar assim. Direitinho essa pontinha. E também dobro aqui pra dentro. Formando essa bandeirinha aqui do lado de fora. Vou trazer até essa pontinha. Com cuidado pra parte de dentro não escorregar. Não escapar. Pego o alfinete e vou prender nessa parte aqui. Assim. Agora, eu viro. Mantenho nessa posição. Pego essa ponta. E viro assim. Faço essa dobra pra fora. Fecho. Pego agora essa pontinha aqui. E vou dobrar assim. Certinho. Também fecho ela. Venho aqui. Seguro aqui nessa pontinha. Veja que aqui formou uma espécie de bandeirinha. Agora eu trago até aqui. E também vou prender um alfinete aqui. Vai ficar dessa forma. Pego a primeira fita. Ajusto aqui. Arrumo essa pontinha aqui bem direitinho. Prendo um prendedor. Ficando assim. Pego a outra fita. Venho aqui e dobro. Ajusto aqui a pontinha. Pego a primeira fita. Solto o prendedor. Mas antes eu travo aqui. Primeiro. Pra não correr. Pego essa. Nessa posição. Veja que essa parte aqui da pontinha tá pra cima. E esse aqui e essa parte tá pra cima. E vou passar aqui por dentro. Vou igualar pontinha com pontinha. Com muito cuidado pra não deixar correr. Já chegou aqui do outro lado. Olha. Vejo se as pontinhas aqui estão iguais. Agora eu vou pegar essas pontinhas aqui. Essa aí trago até aqui essa ponta. Pego essa aqui também. Igualo. E prendo o prendedor. Mantenho nessa posição aqui. Pego essa pontinha. Dobro mais ou menos assim. E dobro pra dentro. Seguro aqui. Agora eu vou virar essa pontinha pra cá. Assim. Vou acertar aqui. E dobro pra dentro. E dobro pra dentro também. Bem bem rente. Bem rente. Assim. Se você tiver dificuldade nessa parte. Você vai prendendo um alfinete. Depois é só tirar. Agora eu vou dobrar. Aqui também. E vou trazer essa pontinha até aqui. Prendo um alfinete dessa forma. E vai ficar assim. Tem as duas peças que eu preciso. Tem as duas peças que eu preciso. Posiciono dessa forma. E vou franzir. Pego a primeira peça. Vou acertar isso aqui. Essa pontinha. E vou começar a franzir. Começa a franzir bem da pontinha. Segura aqui. Antes de soltar o prendedor. Porque essa pontinha não pode ficar solta. Passo a agulha aqui pra baixo. E volto aqui no cantinho. Prendendo a pontinha. Você pode até fazer isso aqui. Pra se certificar que a agulha realmente prendeu. Aqui também. Ajusto essa pontinha aqui. Termino o franzido bem no finalzinho também. Solto esses dois alfinetes. Puxo a linha do franzido. Deixando somente uma pontinha aqui. Pra passar a agulha. O franzido fica dessa forma. E agora eu vou franzir a outra parte. Exatamente igual. Começa o franzido do início. Segura aqui ao meio. Solto o prendedor. Passo a agulha pra baixo. Volto com ela pra cima. Prendendo essa pontinha. Puxo aqui pra ver se a agulha realmente prendeu. Você deixa a agulha nessa posição. E aí você puxa. Se a agulha movimentar. É porque realmente prendeu. Se não prendeu. Você puxa a agulha. E prende de novo. Trago ela de baixo pra cima. Prendendo essa pontinha aqui também. E agora eu termino de fazer esse franzido. Solto esses dois alfinetes. Tiro a diferença da linha. Olha. Posiciono dessa forma. Passo a agulha aqui por dentro. Dou um nó aqui. Vou dar mais um nó. Agora eu vou pegar a agulha. Vou passar aqui de baixo pra cima. Pra poder fechar esse buraquinho aqui. E aqui também. Você sempre precisa ter cuidado com esse buraquinho que fica aqui no franzido. Essa é uma forma de você deixar bem fechadinho. Tá? Dou um nó. E mais um nó. Corto a linha. E já vou arrumando. E aí 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 Pego as duas fitas com 32 centímetros A marcação com 14 centímetros A marcação com 14 centímetros está para esse lado E eu vou posicionar dessa forma Com os dois alfinetes pra fora Pego essa ponta Pego essa ponta Pego essa ponta aqui e viro pra cá Pego essa e viro pra esse lado Pego essa fita aqui e vou fazer isso Eu vou dobrar Assim Pego essa ponta Passo por baixo Assim Pego essa e passo por baixo Pego essa pontinha aqui e trago aqui até essa pontinha Pego essa e também trago da mesma forma Assim Esse eu vou franzir direto Prendo essas pontinhas de um lado e do outro Esse é o finete Ih meninas Tá passando um avião Agora eu vou puxar Com cuidado Deixando somente uma pontinha aqui pra passar A agulha O franzido fica assim Pego a outra peça E vou dobrar dessa forma Passo essa parte aqui por baixo Essa aqui por baixo também Pego essa ponta e trago aqui Pego essa ponta e trago até aqui também Pego a agulha e vou franzir Como essa fita é vazada Você vai procurar franzir Onde não tem os buraquinhos Passo a agulha por dentro De baixo pra cima Prendendo a pontinha Solto esse alfinete Posiciono da forma que o laço vai ficar Passo a agulha aqui por dentro desse nó E agora eu vou puxar Vou dar um nó Dou mais um nó E não vou cortar a linha Porque eu vou precisar dela Vou cortar essa ponta de linha Que tá muito grande Dou uma leve arrumadinha Pego outro laço Pego outro laço Posiciono por cima E agora eu dou duas voltinhas Ou três Vem aqui atrás e dou um nó Na verdade esse nó aqui Eu vou dar de outra forma Eu vou passar assim Meninas Esse é o terceiro avião Enquanto eu gravo esse vídeo Vou ter que pausar o vídeo de novo Vamos ver se eu termino esse vídeo Antes que passe outro avião Puxo bem E agora eu corto a linha Agora eu vou arrumar Já arrumo aqui a parte de baixo Já vou abrir bastante Agora eu arrumo Meninas Hoje tá meio complicado Enquanto eu gravo esse vídeo Já foi o quinto avião Que passou Agora eu centralizo A fitinha do acabamento Ao meio Arrumo Eu faço o acabamento Aqui atrás com cola quente No canal já tem vídeos Onde eu mostro como fazer E agora Vamos ver se eu consigo Terminar esse vídeo Antes que passe o sétimo avião Eu vou arrumar aqui Vou abrir essa parte Aqui eu vou puxar assim Arrumo aqui no meiozinho E o laço está pronto Se você gostou do laço Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E não esquece de ativar O sininho das notificações Até o próximo vídeo Com mais laços